Surpreenda a todos nesse Natal com essa salada de batata com bacon. Já clica no botão curtir e vamos lá! Em uma tigela grande, comece adicionando 5 batatas médias cozidas, cortadas em cubinhos. Em seguida, adicione uma cenoura grande cozida e ralada. Adicione também 1 tomate cortado em cubinhos e 1 meia lata de milho em conserva escorrida. Essa lata tem 170 gramas. Com a ajuda de uma espátula ou uma colher, misture tudo muito bem. Você sabia que o aplicativo Aquela Receita, além da versão Android, agora está disponível para o iPhone e iPad? Então corre lá para os comentários e já coloca para baixar. Após ter feito isso, acrescente meia lata de ervilha em conserva escorrida. Essa lata também tem 170 gramas. Acrescente também 200 gramas de bacon frito cortado em cubinhos e cheiro verde a gosto. Em seguida, volte a misturar tudo muito bem. Os ingredientes e o modo de fazer essa receita vão estar descritos aqui nos comentários, passo a passo. Agora, acrescente 6 colheres de sopa de maionese. Se você achar que precisa de um pouco mais, pode adicionar também. O ideal é que essa salada fique bem cremosa. Deixe aqui nos comentários a cidade de onde você está assistindo. Eu quero te mandar um grande abraço e te agradecer por ter compartilhado essa receita. Por fim, uma colher de chá de sal. O sal é totalmente opcional e a gosto. Se você preferir que fique menos salgada, não precisa adicionar. Volte a misturar até que a maionese agregue na receita. Você já tem o nosso aplicativo Aquela Receita aí no seu celular? Ele já está disponível para ser baixado. Com ele, você vai ter todas as receitas na palma da sua mão e será notificado toda vez que fizermos uma receita nova. Além de tudo isso, você vai ter uma área exclusiva que você pode favoritar as receitas que você mais gosta de fazer. Eu vou deixar o link do aplicativo aqui nos comentários. Corre lá e já coloque para baixar. Esse é o ponto ideal. Você já pode parar de misturar. Leve para a geladeira e deixe gelar por pelo menos 3 horas. Após ter passado esse tempo, a salada gelou bem e você pode passar para um refratário bem bonito. Se você chegou até aqui, é sinal que está gostando da nossa receita. Então, já clica no botão compartilhar e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Para você, não vai custar nada. E para nós, vai fazer toda a diferença. Para decorar, coloque alguns cubinhos de bacon frito por cima. E salsinha a gosto. Aquela receita já está pronta. Você pode pegar uma porção, servir em um prato bem bonito e se deliciar. Eu espero demais que você tenha gostado dessa receita. Agora, eu vou voltar lá para os comentários e continuar respondendo a todos que deixou o nome da sua cidade e te agradecer por ter compartilhado essa receita. Até a próxima receita. Tchau! 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 Tchau!